Agora já podes adicionar stickers personalizados do livro Martin Digital de AZ. Para isso basta clicar. Depois vamos à opção que diz GIF. E agora vamos pesquisar aqui Guia MKT Digital. E agora aparecem aqui vários stickers. Aparece o livro Martin Digital de AZ, o logo Vasco Marcos, os 4 livros e o logo Martin Digital de AZ. Portanto, se eu tocar, por exemplo, aqui no livro, posso colocá-lo a rodar cá em cima. Eu posso, até posso ampliá-lo. Ficar aqui a rodar. E vou colocá-lo aqui. Posso ir lá de novo. E agora se eu colocar o outro logo. Neste caso poderia colocá-lo aqui. E faria sentido, por exemplo, adicionar aqui um marcador. E com um fundo branco. Para poder destacar o logo, já que tem cor mais escura, por exemplo. Ok? Se eu adicionar, por exemplo, aqui este logo. E, neste caso, os vários livros. Portanto, isto foi feito com uma opção que permite colocar os próprios stickers. Portanto, isto na verdade são GIFs com fundo transparentes. Que foram colocados numa brand account da plataforma Giphy. Que permite depois, após ser submetido e aprovado por uma conta de marca no Giphy. Permite disponibilizar os seus GIFs, os seus stickers. Para os seus seguidores poderem utilizar nas stories. Sendo, assim, importante. E dando mais impacto na notoria da sua marca. Se for de novo aos stickers, a GIF. E se eu escrever Vasco Marques. Aparecem ainda mais stickers. Portanto, eles são adicionados à palavra-chave. Neste caso, aparece, por exemplo, logo o Martin Digital 360. O livro Martin Digital 360. Que se pode colocar aqui, por exemplo. Portanto, é algo que já utilizamos há algum tempo. Podemos.